Opa, tudo bem? Então vamos lá, vamos finalmente agora aqui fazer a otimização da nossa página, né? Vamos ver o que a gente consegue, ok? A gente está com 1.7 MB aqui, sendo que é 1.7 MB de imagem mesmo, tá? O documento é bem, bem pequeno aqui, tem 1.1K, ok? É só o HTML, tem o SVG com 10.9K e o resto é tudo imagem, beleza? 1.7 MB de imagens, de novo, essa é uma situação comum, tem um monte de site aí que a necessidade é essa mesmo, tem que ter um monte de imagem, nem sempre uma galeria de imagens, às vezes o layout exige um monte de imagem e é comum, cara, você carregar um site e ter essa proporção entre conteúdo e imagem, tá? Bom. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, para cada uma dessas imagens, eu vou rodar o Gatsby. Qualidade 90, a imagem original, otimizado. É menos, menos Qualic. Tá aí. Ele vai levar um tempão aqui pensando, porque, bom, você lembra que falei, né? O Gatsby é pesado, mas graças ao pessoal da Intel, os engenheiros que inventaram processadores de vários cores, eu não preciso ficar esperando, né? Então, aqui eu vou entrar na Resize It. E vou fazer quase a mesma coisa. Criar uma pasta, opa. Vou ter um P a mais no nome ali. Pronto. E o seu WebP, como é a mesma sintaxe. Ok. Seu WebP. E aí, aqui eu vou deixar a qualidade padrão, tá? Menos O WebP, dolari, ponto WebP Doni E o WebP vai rapidão, né? Tá aí, que maravilha, hein? Muito bem. Também não preciso ficar esperando, então eu vou rodar o SVGO. Nesse Vise SVG Salvar como V SVG. Tá aí. E vou mover V.SVG pra Vise SVG. Eu quero o mesmo nome. Pra mim não interessa muito. Muito bem. Vou editar Index aqui. E aí, o próximo passo é eu pegar aqui tudo que estava escrito Resize It. E mandar carregar de Optimized. Ok. Bom, agora tem que esperar o Getty rodar ali. Então, eu já posso ir trabalhando aqui, na verdade, pra eu transformar esse negócio num Pictor. Pictor com SIRST. Então, vamos lá. De novo, usar as macros do VI. Pictor. Barra Pictor. Barra Pictor. Image barra WebP. E vou colocar um Source Sec ao invés de Source. Ok. Muito bom. Olha aí que legal. Bom, rodou pra todas. Cara, eu amo o VI, cara. Não sei como as pessoas conseguem trabalhar com outro editor. Imagina o trabalho que isso aqui daria. Ah, faltou fazer um negócio aqui, olha. No Source Sec, faltou colocar a extensão WebP. Vamos fazer isso, então. Muito bem. Tá aí, fiz em todas. Todos eles têm extensão WebP agora. Vamos abrir aqui no Chrome pra ver o que acontece. Acontece algo errado. Ah, tá. Também faltou trocar. Se bem que o WebP pode estar na pasta Optimizer, né? Porque a própria extensão separa. Eu criei uma pasta pro WebP, mas foi bobeira. Assim. Cara, olha. Não ficou boa essa imagem, tá vendo? Estragou aqui. Aqui tá mais ou menos. E não é nosso objetivo, tá? Então, a ideia não é só conseguir a menor possível. Conseguir a menor possível, mas entregável, ok? Pra funcionar. Então, eu vou lá de novo na pasta Resize. Ih, caramba, de novo. Como é que é a seu WebP? Menos que. Eu vou colocar aqui, olha só. Onde vai? Menos que. Options, menos que. Ok. Vou colocar aqui 85. E vamos ver a qualidade da imagem aqui. Bom, agora tá aceitável. Muito bom. Todas bem aceitáveis, tá? Claro, você poderia otimizar uma por uma, vendo qual é a menor qualidade que você consegue deixar cada uma delas. Vai ter imagem aqui, que vai ser mais fácil de otimizar do que outras e tal. Mas a ideia é que você não tenha esse trabalho, exceto se você tem uma única página, né? Geralmente, você vai fazer isso aqui pra um site inteiro. E você não vai otimizar uma por uma, imagem por imagem. Seu cliente não vai pagar por isso, né? Então, tem que ser um negócio automático, assim. Um negócio que você rode tudo de uma vez, ok? Bom. Deixa eu ver em que situação estamos aqui da otimizada. Estamos nas últimas, olha só. Faltam duas imagens apenas ali pra o Gatsby trabalhar. E aí a gente já vai poder testar também no Firefox. Aí aqui a gente tem mais dois problemas, duas coisas que eu queria fazer depois disso. Uma delas é fazer com que aquele conteúdo que está acima da dobra, quer dizer, as primeiras imagens ali e tal, carregue primeiro. Nesse caso aqui, nem tem muito como demonstrar essa técnica, porque é o que vai acontecer naturalmente, tá? O navegador vai buscar primeiro o conteúdo que está acima da dobra. Então, não é necessário mexer nisso agora e tal, né? Mas depois, no curso avançado de otimização, a gente aprende a mexer nisso, tá? A privilegiar o conteúdo que está antes da rolagem, ok? Mas tem um negócio que a gente precisa fazer aqui, porque eu preciso mostrar pra você, que é como é que a gente faz esse troço ser responsivo de verdade, tá? Então, se o cidadão entrar no celular... Ele vai carregar os mesmos 958K de imagem que todo mundo. Então, as imagens que eu estou carregando aqui, elas vão aparecer pequenininhas, olha lá. Mas, na verdade, foi carregada a imagem grande, não é o que a gente quer. A gente quer que carregue uma imagem adequada pra tela do cidadão ali, pra... Geralmente, o cara tá no celular, tá no 3G, no 4G, a gente precisa servir imagem menor pra ele, ok? E dá pra fazer isso, assim, bem, bem automático, usando o ImageMed, que a gente consegue redimensionar e otimizar tudo de novo. É bem... é até tranquilo de fazer, não é muito difícil, não, ok? Então, isso precisa ser feito aqui pro celular. E também tem a questão das telas Retina, né? Do cara que tem tela com uma resolução diferente, ele pode carregar uma imagem que seja o dobro da resolução. A gente poderia salvar uma imagem assim pro cidadão que tá usando um Mac com tela Retina, ou um outro device aí que tem mais pixels reais por pixels virtuais. Bom, muito bem. Terminamos a nossa otimização aqui pro Chrome. Então, você se lembra que... Eu vou abrir o Firefox. Vamos aqui... Network, muito bem. Bom, você se lembra que o original tava carregando 1.7 MB de imagem, não é? E tava levando 3.4 segundos com o Throttling pra carregar. Bom, aqui agora a gente tá carregando 958K. E aí vamos lá pra um 4G regular. Ok? Carregou em 2 segundos. Então, fez bastante diferença na experiência do cidadão que tá esperando ali pra ver o conteúdo. Carregou bem mais rápido. Inclusive, como eu falei, o conteúdo acima da dobra carrega primeiro porque as imagens estão primeiro no HTML. Então, não é nem perceptível assim pra você, né? Deixa eu carregar uma outra página e vir pra ela. Tá aí. E vamos lá. Tá aí, ó. Tá vendo? É bastante rápido. Funcionou bastante bem. Funcionou... É... Fazer desse jeito. Agora, vamos testar no Firefox. Ok? Então, esse cara aqui não tem suporte ao WebP, né? O que vai acontecer se a gente carregar aqui essa URL? Muito bem. Olha lá. Ao invés de 900K, carregou 1.11 MB. Mas também, 1.11 MB, pra quem ia carregar 1.7, foi bem, bem rápido em relação ao outro. Esse troço faz throttling? Eu não faço ideia. Não sei usar o Firefox aqui. Depois alguém deixa um comentário aí pra mim, se souber. Se tem como fazer throttling aqui, se tem como... Não sei, não sei. Tudo bem, deixa pra lá. Tá aí, tá? Otimizado, otimizado pra todo mundo. Otimizado por Firefox, otimizado por Chrome. Funcionando bem. Responsivo. Tá? Da hora. Agora, só faltam as imagens responsivas, que é a otimização que a gente vai fazer pro celular, que é o assunto do próximo vídeo. É importante você notar que, cara, o processo foi automático, né? Quer dizer, eu fiz a mão e tal, mas eu não abri essas imagens todas no Photoshop e tal. Como eu tô fazendo pra uma página só, então eu fiz na linha de comando aqui. Eu mesmo, você viu que foi rapidinho. O computador ficou processando o Gatsby aqui, mas aí é problema dele e não o meu. O ideal é que esse processo seja automático, ok? Precisa ser automático. Você tem que dar um jeito de automatizar. Eu não sei o que é que você usa aí no servidor, que linguagem você usa. Você tem um gerenciador de conteúdos ou não? Como é que sobem as imagens no seu processo? Mas você tem que ter uma etapa do processo que é a automatização ali, que tem que ser automático. O cidadão não pode ter que fazer esse trabalho cada vez que sobe uma imagem, beleza? Pro pessoal que usa o WordPress no curso avançado, a gente vai mostrar maneiras de automatizar isso aqui pro WordPress, tá? Então, você vai ver que tem como fazer e tal. Também, se você trabalha com Linux no servidor, você já deve ter deduzido aqui que não é difícil você, na sua linguagem de programação, integrar com essas ferramentas. Se ela roda alguma coisa, que roda shell script, que roda linha de comando, você pode automatizar. É bem tranquilo de fazer, beleza? Então, é isso aí. O próximo vídeo é o último dessa série, desse mini curso grátis aí. E eu quero lembrar você que esse mini curso é o primeiro módulo do curso avançado, que não é grátis, mas é bem baratinho, você vai ver. É um curso que a gente vai ensinar de ponta a ponta os processos de otimização. Então, a gente vai ensinar como é que faz isso no HTML, como é que faz no servidor, como é que lida com o cache no navegador, como é que você faz pra conseguir ter um site realmente muito rápido, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri